Bem-vindo ao canal no Mundo Militar. Não se esqueça de se inscrever. Ative as notificações para você ficar por dentro de tudo na área do militarismo. Se inscrever. Na Taiwan问题上的危险行動 所采取的必要使用 战区組織都軍兵部隊 乘體系全要素展開 進行聯合封控 對海突擊 對陸打擊 自空作戰等 都科目針對性演練 和京島武器的實彈射擊 全面檢驗武器裝備性能 和部隊聯合作戰能力 做好應對一切危機設備的準備 我們正告 那些新懷覆武器的 政界人員和台獨分子 通過戰區部隊 有充分的信息和能力 反擊一切挑釁 堅決捍衛國家總權 和領域完整 Bem-vindo ao canal no mundo militar Não se esqueça de se inscrever Ative as notificações para você ficar por dentro de tudo na área do militarismo